Aqui é o André do Switch em Brasil. No vídeo de hoje eu vou trazer as minhas primeiras impressões de Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin. André, quantas horas você já colocou nesse jogo, assim, só para a gente ter uma ideia? Mais de 20 horas. Sim, eu já coloquei mais de 20 horas esse jogo e não é brincadeira, eu não fiquei parado nele. Todos os meus monstros já estão mais de level 20, eu já estou na quarta vila do jogo. Enfim, não seria mais um Primeiras Impressões, já seria mais uns Impressões do meio, tá? Mas as minhas primeiras impressões e o tanto que eu joguei até agora na verdade não mudaram nada, então não tem problema eu falar. Bom, enfim, deixa eu explicar um pouco o que é esse jogo aqui, Monster Hunter Stories 2, tá? Ele é uma nova versão do jogo que saiu originalmente no 3DS, tá? O mesmo nome, Monster Hunter Stories. E como é que funciona esse jogo? Porque ele é bem diferente do Monster Hunter, embora seja dentro do mesmo universo. Imagina assim um Pokémon, tá? É como se fosse um Pokémon, só que em vez de serem Pokémons lutando, são os monstros dos Monster Hunter, tá? É a melhor comparação? Não, ele é bem mais parecido com o Shin Megami Tensei nesse aspecto. Por quê? Porque nesse jogo, assim como no Shin Megami Tensei, você luta junto com o seu grupo, né? Então geralmente é você, um dos seus Pokémons, que você pode trocar no meio da luta como você quiser, então é você e mais um monstro, né? E aí, geralmente você tem um companheiro e o monstro desse companheiro, né? Porque cada vila tem uma pessoa específica que vai te ajudar e etc. E essa pessoa vai te acompanhando na jornada, tá? Então você tem... Então assim, você tem o seu monstro, você, o monstro da pessoa e a pessoa que tá te acompanhando, tá? Então é mais ou menos assim, são lutas com quatro personagens, vamos colocar assim, e aí ele mais ou menos segue a mesma premissa do Monster Hunter, tá? Você tem três tipos de armamento, vamos colocar assim, você tem um martelo, né? Você tem o arco e você tem a espada normal. É claro que assim, tipo, a espada tem vários tipos de espada diferentes, você tem tipo de arco diferente, tipo de martelo diferente, etc. Assim como no próprio Monster Hunter que você já jogou. Mas para enfrentar determinado monstro, você tem armas que são melhores, armas que são piores. Geralmente você usa três armas, você tem três exotes de arma, um pro martelo, um pro arco e um pra sua espada de preferência, e sim, qual que você que você queira usar, tá? Então, ele tem essa mesma pegada aí do Monster Hunter. Se você jogou Monster Hunter, seja Generation, seja qualquer outro Monster Hunter, ou seja o Rise, você já vai estar familiarizado tanto com os equipamentos, quanto com os próximos monstros, etc. Quanto com os itens de jogo, porque o jogo tá dentro daquele universo, então você consegue se familiarizar bem rápido, tá? Mas enfim, então é mais ou menos isto, tá? Como é que você consegue os seus monstros, tá? Basicamente é o seguinte, você pode fazer as quests principais normalmente, que você vai ganhando monstros durante as quests, mas além disso você pode ir numa espécie de dungeon, derrotar o monstro, e aí você vai num ninho, e nesse ninho você pega um ovo e você choca um monstro aleatório, vamos dizer assim, certo? Então, essa parte é bem bacana, né? Você pode ter vários, enfim, monstros diferentes. Os seus monstros têm habilidades que interagem no mapa, então vai ter um que nada, vai ter outro que voa, vai ter outro que pula, vai ter outro que escala, e assim sucessivamente. Então, assim, você tem essa interação, né? Com o ambiente à sua volta também. E assim, tirando toda essa parte, ele é mais um jogo de RPG, né? De batalha de turno. Então, assim, não tem nada de muito diferente de qualquer outro de RPG de batalha de turno, né? A história dele é bastante longa, os cenários dele também são bem bonitos e bem feitos, e bem amplos também, sabe? Você tem muita coisa pra explorar. Se você for quiser fazer 100%, com certeza vai demorar um pouco mais, tem várias áreas aí pra você ir explorar. O jogo também tem multiplayer, você pode fazer quests em multiplayer com seus amigos, assim como é no Monster Hunter Rise, né? Além de lutas, etc. Você pode enfrentar outros jogadores, como, sei lá, como você fazer no Pokémon, por exemplo, você pode fazer aqui também. Então, assim, além de você ter a parte cooperativa, você também tem esse combate um contra o outro, caso você tenha interesse em jogar online, tá certo? Bom, é... demais é isso aí mesmo, tá? A mecânica do jogo é essa, né? Não tem muito segredo. Já falei aí dos equipamentos, etc. Enfim, qual que são, pra você que jogou o primeiro jogo, como eu, quais que são as evoluções desse jogo? Bom, obviamente o gráfico dele tá muito mais bonito, porque o primeiro saiu no 3DS, né? O jogo tá um pouco mais longo, pelo que eu pude ver, os cenários estão mais expansivos, etc. E ele pega bem mais coisas do universo do Monster Hunter do que o primeiro, até por sair no Nintendo Switch e sair pra outras plataformas também, PC e etc. Ele tem mais espaço pra explorar o universo que ele tá envolvido, certo? Vale a pena conhecer? Vale a pena... vamos dizer assim, você gosta de Monster Hunter, vale a pena jogar Monster Hunter Stories? Depende bastante. Por quê? O Monster Hunter Stories tá muito mais próximo de um JRPG do que o Monster Hunter, que é um Action RPG, certo? Então, assim, se você gosta de Monster Hunter porque ele é um Action RPG, esse jogo, ele é um Turn Based RPG, ele é um jogo de batalha de turno, certo? Se você gosta do Monster Hunter por causa do universo, por causa que tem muito crafting, muita coisa pra fazer, tem uma história bacana, etc. Aí, nesse caso, vale a pena conhecer, até, como eu falei, você vai ter essa vantagem de já estar familiarizado com esse universo todo. Mas se você não gosta de jogos de batalha de turno, ele é praticamente um jogo de batalha de turno. Quer dizer, praticamente não, ele é um jogo de batalha de turno, não tem outro jeito de classificar esse jogo. Então, é o seguinte, já saiba que se você não gosta de RPG, de batalha de turno, não é o seu tipo de jogo favorito, esse jogo provavelmente não vai te agradar, pelo mesmo motivo. Você pode adorar Monster Hunter, mas ele tem uma pegada completamente diferente, entendeu? É tipo assim... Eu vou pegar uma coisa completamente sem noção. Mas, sei lá, você gostou do Pokémon Snap, porque ele é um Rail Shooter, ok? Completamente aleatório. E você não gosta de batalha de turno. Então, você não vai gostar de Pokémon, mesmo que você goste de Pokémon Snap, que são temáticas completamente diferentes. Até o Pokémon Snap, que é um spin-off, né? Ele tem uma temática bem diferente do Pokémon normal. Então, obviamente, você pode gostar de Pokémon Snap e não gostar de Pokémon e vice-versa. Você pode gostar de Pokémon e não gostar de Pokémon Snap, é a mesma coisa. Você pode gostar de Monster Hunter Stories, porque você gosta de jogos de batalha de turno, mas não gostar de Monster Hunter Rise, porque você não gosta de jogos de ação. E vice-versa. Você pode gostar de Monster Hunter Rise ou qualquer outro Generations, etc. Porque são jogos de ação. E você pode não gostar do Stories, porque ele é um jogo de batalha de turno, tá? Então, assim, vai depender muito de você, né? De o que você vai gostar ou não. Enfim, só pra completar, tá? O jogo tem alguns probleminhas de renderização no Switch, tá? E é bem visível. É completamente desnecessário, por sinal. Porque os problemas de renderização geralmente vêm de plantas e coisinhas assim, rasteiras, que ficam no cenário, que só aparecem quando você tá muito perto. Essas coisas poderiam ser facilmente retiradas do jogo, que não ia fazer diferença nenhuma na sua vida. Eu não sei nem por que que estão lá. Então, assim, tem um probleminha de renderização, principalmente de plantas e coisas pequenas, rasteiras, ao redor do mapa. Mas, diga-se de passagem, eu não sei nem por que que deixaram isso aí. Dava pra tirar, não faz diferença nenhuma, não vai te atrapalhar em nada. Enfim, eu realmente não sei por que que deixaram tanto com... O problema é grande, tá? Todo lugar que você vai, que tem alguma coisa rasteira, você vai andar e vai começar a aparecer coisa na sua volta, porque só renderiza, tipo, na sua frente, sabe? É na sua cara mesmo. Então, mais uma vez, não sei por que que deixaram isso. Eu acho que poderia ter simplesmente retirado essas plantas e nutras que não trazem de nada. Deixa mais bonito o cenário? Deixa. Mas como renderiza na sua cara, mais irrita do que deixa bonito. Então, pra mim, poderia simplesmente retirar, não deixar lá que tudo certo. Bom, então é isso, galera. Essas foram as minhas primeiras impressões de Monster Hunter Stories 2. Até agora, eu estou me divertindo. Eu acho que foi bem positivo o jogo pra mim. Não tenho nada pra reclamar. Bom, tirando a parte da renderização, que realmente é irritante. Mas, de maneira geral, é um excelente jogo de batalha de turno. E eu sou fã de jogos de batalha de turno. Então, pra mim, está mais excelente ainda. Tá? Vamos ver como é que vai ser. Muito provavelmente amanhã vai sair a review dele. Porque sexta-feira já chega Breath of the Wild. Você vai terminar até amanhã? Provavelmente. Porque eu já botei mais de vinte e tantas horas no jogo. Não deve estar difícil pra eu terminar até amanhã, não. Se não for até amanhã, até sexta eu termino. Que aqui ainda são umas oito horas da noite. Tem tempo aí de eu jogar. Depois acordar e jogar mais o dia inteiro. E quem sabe terminar lá pela noite. Mas se não der, amanhã eu termino. Bom, e agora, já que vocês estão reclamando que a comida foi longe demais. Beleza, então. Então não vai ter mais pergunta de comida aqui. Não vai ter mais pergunta de comida. Mas vai ter pergunta. Fica legal essa interação aí. Essa bobagem. Essa pergunta bobageada de sempre, tá? Vamos falar de Switch, então. A partir de hoje, todas as perguntas no final serão sobre Switch. Tá? Alguma coisa do Nintendo Switch, etc. Ou da Nintendo de maneira geral. Mas eu quero saber qual que é a franquia sua. A sua franquia preferida que está no Nintendo Switch. Pode ser Zelda, pode ser Mario, pode ser Mario Tennis, pode ser Mario Kart, pode ser Monster Hunter. Enfim, me fala qual que é a sua franquia favorita no Switch. Beleza? Nossa, eu vou ser... Bom, eu acho que quase todo mundo aqui vai falar que é Zelda, né? Porque não tem como. Breath of the Wild é incrível. Tem Leak's Awakening. Tem o Scarlet Sword chegando também. Mas, mas, eu ainda acho, como franquia, eu acho que o Mario está um pouquinho na frente ali. Porque tem mais jogos legais. Por enquanto. Porque ainda não chegou o Scarlet Sword que só chega sexta. Então, sexta-feira é Zelda. Até lá é o Mario. Então, assim, eu falo bem dos dois. Pronto. Eu sei que todo mundo vai votar em Zelda, então eu só queria ser diferentão mesmo. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Não esqueça de dar um like e se inscrever no canal se você não é inscrito. E a gente se vê em breve. Valeu, falou, um abraço. Até a próxima e fui!